As chuvas provocaram estragos em diversas localidades. Reduto foi a cidade com o maior número de prejuízos. Diversas casas foram inundadas pela enxurrada. A Prefeitura decretou situação de emergência. Apreensão, medo e susto. Sentimentos que acompanharam os mais de 7.800 moradores de Reduto, cidade da zona da Mata Mineira, na noite da última terça-feira. Uma forte chuva fez inundar as ruas. Os danos causados pela água, que invadiu casas e estabelecimentos comerciais, foram muitos. A chuva forte que atingiu o município também fez ceder um barranco, que atingiu a estrutura de uma casa e fez cair parte do telhado do imóvel. Segundo imagens feitas por moradores e divulgadas nas redes sociais, uma idosa seria a moradora do local. Vários móveis, como fogão e armário, foram atingidos e danificados. A casa já estava com o chão cheio de lama e água. Neste supermercado, funcionários trabalhavam durante a noite para tentar salvar produtos que estavam nas prateleiras e para fazer a limpeza do estabelecimento que foi invadido pela água. O prefeito da cidade, Dilsério Rote, do MDB, informou pelas redes sociais que os alagamentos e deslizamentos de terra no município foram provocados por uma chuva acima da média. Ainda nesta terça-feira, foi decretada a situação de emergência no município e um comitê de crise foi acionado. A quantidade foi acima da média, tendo chegado a mais de 60 milímetros. Imediatamente estarei um comitê de crise para o cumprimento do plano de contingência com o intuito de sanar os problemas afazionados. Estamos disponibilizando total infraestrutura para os afetados, bem como colocando a Secretaria de Saúde, obras, assistência social, educação, defesa civil, prontos para o trabalho de apoio à população de redor. Estaremos trabalhando 24 horas para atender da melhor maneira a todos. Assinei um decreto emergencial e de calamidade pública para agilizar todas as necessidades que posso sugerir. Segundo a Defesa Civil, 20 pessoas ficaram desalojadas em Reduto. Uma casa foi parcialmente destruída e um morador ficou ferido. Ele foi socorrido e levado para o Hospital César Leite, em Manhoaçu, no leste de Minas. A Defesa Civil disse que montou uma estrutura para acolher moradores e que está tomando ações emergenciais, juntamente com a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros, após os fortes danos causados no município.